Tem criançada que sabe tudo sobre como preservar o meio ambiente. É que elas aprenderam na prática como fazer isso durante um projeto bem bacana na escola. O projeto chamado Douradinho fez com que estudantes lessem este livro aí, que traz uma história de um peixinho que luta para preservar o rio e o meio ambiente. Imagina só ter um encontro com o autor do livro. Pois é, este encontro foi bem especial. Desde 2002, o projeto Douradinho Peregrina de Cidade em Cidade, de escola em escola, em defesa dos rios, por meio da obra Amiga Lata Amigo Rio. Com o incentivo do Ministério da Cultura, em 2023, patrocinados pela CTG Brasil, atuamos em 19 cidades, na divisa de São Paulo e Paraná, ao longo do rio Paranapanema. E com o patrocínio da Vibra Energia, voltamos para a querida Marabá, no Pará. Ao todo, este ano participaram do projeto 75 escolas, e que agora estão mais próximas, atuantes e conscientes do grande movimento que divulgamos aos quatro ventos, o da cultura regenerativa. Alunos do Fundamental 1 e 2, e até da Educação Infantil, deram as mãos para o Peixe Cascudo Douradinho e desenvolveram centenas de atividades de leitura e produção textual, debates e pesquisas, e ações ambientais com a participação da comunidade escolar. Registrei tudo isso nos 116 encontros que realizei nas escolas, que contaram com a presença de mais de 8.200 pessoas. Jaca não é, não é um brilho qualquer, é brilho que vem, um peixe que brilha, você o que é. Mas se tudo deu certo em 2023, foi por causa da participação apaixonada de centenas de professores e professoras que marcaram presença nas nossas formações online com o educador ambiental Laura Amorim ou realizaram o nosso curso EAD no site, certificado pela Pedagogia para a Liberdade. Este ano, nossas animações seguiram participando de festivais por todo o Brasil, como o Shorthway International e o All That Movies. E não é que o desenho Amiga Lata ganhou o primeiro lugar na categoria Trilha Sonora no Brasil New Visions Film Fest? E já temos novidades para 2024. O estúdio Rebimboca está trabalhando em uma versão infantil do Amiga Lata Amigo Rio. Olha que lindo! E em março, no Dia Mundial da Água, vamos lançar uma série documental com depoimentos e entrevistas emocionantes que colhemos ao longo deste ano. Siga acompanhando o projeto nas mídias sociais da Escola Douradinho e até breve! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.